O saber direito desta semana o assunto é português jurídico. O curso é apresentado pelo professor e escritor Marcelo Paiva. Nas aulas ele ensina a estrutura do texto jurídico de forma simplificada e a linguagem a ser empregada. Tudo isso agora no Saber Direito. Bem-vindo à terceira aula do curso de português jurídico. Meu nome é Marcelo Paiva e abordaremos nesta aula vocabulário, expressões. Você se lembra bem, acompanhou que na primeira aula nós falamos sobre a linguagem jurídica de uma forma geral. Na segunda aula comentamos sobre padronizações. Se você não assistiu a primeira ou a segunda aula, não perca. Dá lá, pesquise. São aulas bem importantes. Hoje o assunto é vocabulário, expressões. Então vamos retomar algo que nós comentamos na primeira aula em relação à linguagem técnica e à linguagem rebuscada. A linguagem técnica faz parte da linguagem jurídica. A linguagem jurídica é técnica em diversos termos. Então nós temos expressões com sentido bem específico na linguagem jurídica. Não significa linguagem rebuscada. Linguagem rebuscada, aquela com expressões que não existem, inadequadas, que nós vamos tomar cuidado. Então é muito comum a justificativa de tal expressão falar, mas isso é comum porque é uma linguagem técnica. Muitas vezes não. Muitas vezes é um erro gramatical com a desculpa de linguagem técnica. É o que eu procurarei abordar agora com vocês. Bem, então vamos tomar cuidado com algumas expressões que não existem e que nós não devemos usar. Inobstante. Inobstante não existe na língua portuguesa. Eu escrevo bastante. O livro de português jurídico está na décima edição. E quando foi da sexta para a sétima edição, eu acompanho muito a página da Academia Brasileira de Letras e acho que todo mundo deveria acompanhar. Está aqui em trabalho com a linguagem jurídica. Preciso ter um bom domínio do vocabulário. E eu li numa observação que o termo inobstante passaria a existir. Como imexível. Passou a existir como mensalão, como presidenta, como vários termos, na verdade. Mas não aconteceu. E na mudança da sexta para a sétima edição, eu escrevi um comentário no livro dizendo, não existe, mas passará a existir. A Academia Brasileira de Letras já sinalizou. E isso nunca aconteceu. Nós estamos já na décima edição e até agora nada. Então, inobstante não existe. Eu peço para vocês tomarem muito cuidado. Não usarem. No quipertine. No quipertine também não existe. É um erro gramatical. Tem nada de linguagem técnica. É falha. Então, não use inobstante. Não use no quipertine. Outra expressão muito comum na linguagem jurídica. Quando do, quando dá. Quando do fato. Quando da ocorrência. Quando do pedido. Quando da solicitação. A expressão, ela não existe na linguagem formal. Então, não use. Não use expressões assim. Outra que é muito comum em tribunais. Em sede de. Em sede de. Todas as expressões que eu estou citando aqui, não estou citando porque eu escolhi. Estão presentes em diversos manuais. Diversos que nós temos. A Associação dos Magistrados fez uma lista de termos que devem ser evitados. Trancatório, vergastado, hostilizada, pretório. São várias expressões que devem ser evitadas. Você encontra isso na internet. É só pesquisar. Lista de termos inadequados na linguagem jurídica pela Associação dos Magistrados do Brasil. Está presente lá. Nós encontramos os manuais de redação oficial. Então, são expressões equivocadas. Nem todas. As primeiras que eu comentei são equivocadas. Nessa lista, muitas são apenas rebuscadas ou arcaicas. Que não devem ser empregadas mais. Então, em sede de. Deve ser evitada. Mas deve ser evitada mesmo. Já use direto. Noja. Vai direto para essa parte. Para evitar o erro. A falha que nós temos. Tudo bem? Agora vamos comentar de algumas que existem e nós devemos tomar um cuidado com o sentido exato. Vamos começar pela expressão Há que se falar. Há que se falar. Muito pregado na linguagem jurídica. Para explicar, eu tenho que comentar com vocês que existe uma diferença entre Tem o que e tem o de. Tem o que e tem o de. Tenho que fazer o texto. Tenho de fazer o texto. Qual é a diferença? Tenho que sair. Tenho de sair. Qual é a diferença? Vou dar uma dica. Em um caso, é uma obrigação externa. Alguém obriga você a fazer. Em outro caso, é uma obrigação interna. Você quer fazer aquilo. Tenho que ir ao cinema hoje à noite. Tenho que ir ao cinema. Tenho que. É uma imposição interna. Eu estou me obrigando. De repente, eu tenho que escrever um livro até o final do ano. Eu sou obrigado ali. Tenho de escrever um livro até o final do ano. Mas eu quero terminar este mês. Eu tenho que terminar este mês. Eu me imponho. Então, tenho que. Imposição interna. Tenho de. Imposição externa. Há um prazo para entregar a petição. Eu tenho de entregar até tal prazo. Tenho de. Bem, daí surgiu a expressão. Há que falar. Há de falar. Há que falar. Há que falar. Você queria dar um destaque. Então, de repente, você está lá na argumentação. E há que falar. Há que destacar. É você que quer dar o destaque. Há de. Há de falar. É algo obrigatório. De repente, para citar um fato, você tem que relacionar uma norma. E você se sente obrigado, tá? Para ficar claro o texto. Há de falar. Então, nós temos. Há que. Há de. O C está a mais. Sem necessidade. Há que se falar. Há de se falar. Não é um erro gramatical. Porque esse C é enfático. Mas é desnecessário. Você pode retirar. Hoje, nós encontramos muito aquela expressão, não há falar. Não há falar. O que eu dê, eles ficaram subtendidos. Então, primeira expressão que nós devemos tomar cuidado. Não há falar. Ou há que falar. Há de falar. Segundo cuidado. E aí, importantíssimo. Também comentei na primeira aula. É o uso da ideia causal. causal, tá? Quase todo o texto jurídico apresenta uma ideia de causa. E a ideia de causa possui diversos conectivos na língua portuguesa. Por quê? Pois? Como? Por quanto? Visto que? Uma vez que? Haja vista? São vários. Mas o brasileiro é criativo. E na linguagem jurídica, mais criativa ainda, inventou diversos termos inadequados. Exemplos. Vês que? Sempre errado. Sempre errado. Não use na linguagem jurídica vez que. A forma correta é uma vez que. Uma vez que. Então, vez que, errado. De vez que, também está errado. Vez que está errado. De vez que está errado. Então, vez que e de vez que, nunca. Eis que. Existe essa expressão, eis que. Mas não com ideia de causa. Eis que, indica surpresa, tempo. Eis que ela chegou. Eis que a chuva começou. Mas jamais para indicar causa. Eu trabalho bastante, tanto com advogado, como com órgão público. E eu noto muito advogado escrevendo o eis que. Então, tome cuidado com essa parte. Tire o eis que. A forma correta é uma vez que. Por que, por quanto, visto que. Mas não vez que, nem de vez que, nem eis que. Outro cuidado é posto que. Posto que também existe na língua portuguesa. Mas significa apesar de. Posto que, apesar de. Apesar de. Não a ideia de causa, como a gente costuma pregar. Então, muito cuidado com a ideia causal. Outro cuidado, um vocábulo que a gente usa, encontra muito na linguagem jurídica, é a expressão restar. Resta aprovado, resta confirmado. Já citei rapidamente na primeira aula também. Dou um destaque agora, porque nós precisamos tomar cuidado. O verbo restar não aceita ao lado, ele não aceita adjetivo. Porque ele só pode funcionar como verbo intransitivo ou transitivo indireto. E se eu coloco o adjetivo ao lado, ele vira verbo de ligação. Então, não pode ter participio. Resta aprovado, fica errado. Resta, está confirmado, comprovado, inadequado. Prefiro o verbo estar, ficar ou outra construção. Então, cuidado com o verbo restar. Agora, eu vou falar de uma expressão que dá uma dúvida imensa. Eu trabalho com a linguagem jurídica há quase 20 anos. E quando eu fui convidado a fazer um trabalho de linguagem portuguesa e linguagem jurídica, eu percebi essa expressão e achei inadequada. Trata-se da expressão em face de. Em face de. Na língua portuguesa, em face de significa diante. Perpasso uma ideia de causa. Em face do problema apresentado, em face do problema apresentado, não haverá aula. Diante do problema apresentado. Na linguagem jurídica, a gente encontra muito, mas encontra muito mesmo, tanto na petição, como no relatório. Quando você tem lá uma sentença, um acordo, um em face de, no sentido de contra. Então, tal empresa, em face de tal empresa. E quando eu estudei a primeira vez, só muito tempo, eu achei errado. E ministrando o curso, adversos magistrados, servidores de gabinete, advogados. Eu logo tive a explicação de que esse em face de tinha o sentido de que alguém move uma ação e, na verdade, ele não move contra o outro. Ele move, promove no tribunal essa ação. Então, por isso, o em face de estaria correto. Porque, na verdade, não é uma parte contra a outra. É uma parte diante. E o tribunal vai se posicionar. Eu achei lógico. Falei, nossa, uma ideia perfeita. No entanto, diversos tribunais, inclusive o STJ, que faz uma explicação disso no manual deles, o TJDFT, diversos manuais, orientam a não empregar em face de no papel de contra. Eles dizem que esta interpretação é uma análise da doutrina jurídica e está equivocada. Então, a minha recomendação é não usar. Realmente não usar. Eu ministro o curso aqui no Brasil. Eu ministro o curso em Portugal, sou brasileiro, tudo mais. Há três anos que eu moro em Portugal, venho todo mês ao Brasil, ministro o curso lá. E lá não se usa o em face de. É algo do Brasil. Então, tome cuidado. Procure usar contra, em desfavor. É a forma mais adequada, é a forma que nós encontramos no código processual. Se você observar, o código processual não tem uma vez sequer em face de. Sempre aparece contra. 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 Que é a forma recomendada. Eu sei que isso causa surpresa para muita gente, mas basta fazer uma pesquisa na internet. Basta fazer uma pesquisa nos manuais. E você vai observar que esse em face de, ele é mal empregado na linguagem jurídica. O problema é que muita gente usa. É como o vez que. Quando eu vou dar o curso e eu falo que o vez que está errado, é comum a pessoa... Como assim? Está errado. E está errado. É que é tão comum empregar que a pessoa adota como aquilo que é certo. E fala, não, é linguagem técnica. Não é linguagem técnica. Na verdade, é um equívoco que nós temos. Então, nós temos que tomar alguns cuidados com vocabulário. É justamente o assunto desta aula. E eu sei que você tem diversas dúvidas. Eu procurarei abordar as mais comuns. As dúvidas que eu recebo nos cursos, recebo o e-mail. Outro cuidado é o onde. Onde. Onde é um pronome relativo. Na verdade, onde. Para lugar físico. A sala onde estou. É um lugar físico. Então, o pronome relativo onde só deve ser empregado para espaços físicos. A cidade onde moro. Onde ela deixou a bolsa. Físico. Infelizmente, nós encontramos na linguagem jurídica o onde empregado em conteúdo. O relatório onde se afirma. O depoimento onde. Não. Onde não. Em que. No qual. É a forma mais adequada. Em que. No qual. Aí você está usando da forma perfeita. Da forma correta. Procura evitar o uso de onde. Procura evitar o uso de através. Porque o através tem o sentido de um lado a outro. São três usos do através que nós podemos usar sem problema. De um lado a outro. Eu vi você passar através da porta aberta. De um lado a outro. Perfeito. Corretíssimo. Também podemos usar para tempo. Através dos anos. Através dos dias. Quais não encontramos. Mas está correto. E também podemos usar o através para indicar movimento interno. Movimento interno. O sangue corre através das veias. Perfeito. Só que na linguagem jurídica nós encontramos muito através. Está de uma forma equivocada. Tudo será resolvido através de reunião. Não. Tudo será resolvido por meio de reunião. Não através. O através está equivocado aí. Tem que tomar cuidado. Tudo será solucionado por meio de tal coisa. Não através. Uma falha que acontece muito na petição. A petição. Quando você tem a qualificação. Fulano de tal. Qualificações aparecem. Através de seu advogado. Através de seu advogado não. Por meio de seu advogado. Então tomar muito cuidado. Mas muito cuidado nessa parte. Tudo bem? Vamos abordar agora. O uso do porquê. Que muita gente tem dúvida. Acho que todo mundo tem dúvida. É junto? É separado? E não tem como escrever um texto sem usar o porquê. Mas é bem fácil. Nós temos quatro porquês. Porquê separado. Sem acento. Porquê separado. Com acento. Porquê junto. Sem acento. E porquê junto. Com acento. Então vamos falar do primeiro. Se você tiver um papel e caneta. Para anotar fica bem fácil. Porquê separado. Sem acento. Porquê separado. Sem acento. Quando você tem a ideia de por qual motivo. Por qual motivo. Por qual motivo. Por que ela faltou. Por qual motivo. Ela faltou. Perfeito. Trocou por por qual motivo. Está perfeito. Também. Então é muito comum na pergunta. Também quando você consegue trocar por pelo qual. Pela qual. Pelo qual. Pela qual. A razão. Por que ela faltou. A razão. Pela qual ela faltou. Então quando você consegue trocar por por qual motivo. ou pelo qual. Pela qual. Separado. Sem acento. Quando eu uso por que separado com acento. Quando aparece no final da ideia. Ela faltou. Por que? Ela faltou. Por qual motivo. Ela faltou. Por qual motivo. Por que separado com acento. É a mesma regra. Só que o por que aparece no final. E agora o por que junto. Sem acento. Quando é uma resposta. É uma explicação. Ela faltou. Porque estava doente. Você troca pela ideia do pois. Ela faltou. Pois estava doente. Ele não veio. Porque choveu muito. Ele não veio. Pois choveu muito. Então por que separado. Por qual motivo. Por que junto. É a ideia do pois. É uma resposta. É uma explicação. E finalmente o por que junto com acento. Isso é o mais fácil de todos. É um substantivo. Ele faz. Você consegue trocar pela palavra motivo. Eis o por que. Eis o motivo. Ele é um substantivo. Ele é junto com acento. Então não mais errar o uso do por que. Vamos aproveitar para a nossa primeira pergunta da aula. Vamos observar qual é o questionamento. Qual é a forma correta? Anexo ou é anexo? Ótima pergunta. Porque é uma dúvida comum. Na linguagem jurídica nós usamos muito. Anexo. Em anexo. E dá aquela dúvida. Anexo. Anexo é um participio. Então vamos relembrar. Nós temos as formas nominais. Quais são as formas nominais? Infinitivo. Gerúndio. Particípio. Infinitivo faz papel de substantivo. O cantar é um substantivo. Gerúndio. Nós vamos falar daqui a pouquinho de gerúndio. Faz papel de advérbio. Não é verdade? Anoitecendo. Saindo. E o participio faz papel de adjetivo. Anexo é um participio. É uma forma nominal. É um participio no papel de adjetivo. E como ele é um participio. Ele deve concordar diretamente com o referente. Então nós colocamos. Segue o documento. Anexo. Segue a decisão. Anexa. Seguem os documentos. Anexos. Seguem as decisões. Anexas. Só que nós temos que tomar muito cuidado. Porque o problema não é só o uso do anexo. É muito comum usar em anexo. Jamais na linguagem formal. Mas jamais na linguagem formal. Concordância direta. Documento anexo. Documentos anexos. Decisão anexa. Decisões anexas. Nós temos que tomar cuidado com a pontuação. É muito comum escrever assim. Seguem anexos os documentos. Seguem anexos os documentos. Eu coloco vírgula ou não? O que você acha? Seguem anexos os documentos. Tem vírgula ou não tem vírgula? Não tem vírgula. Observe qual é o termo que está fora do lugar. Seguem anexos os documentos. Os documentos estão fora do lugar. A regra, a ordem direta ficaria assim. Os documentos seguem anexos. Os documentos seguem anexos. Tudo na ordem certa. Então, quando eu inverto. Seguem anexos os documentos. É o sujeito que ficou fora do lugar. E a língua portuguesa determina que sujeito deslocado não tem vírgula. Caiu a bola. Não tem vírgula. Chegou o rapaz. Não tem vírgula. Porque na língua portuguesa, sujeito deslocado não tem vírgula. Erro comum é escrever assim. Seguem vírgula. Anexos vírgula. Os documentos. Aí, houve um equívoco na pontuação. Outro equívoco que acontece muito é a concordância. A pessoa vai escrever e coloca. Segue anexos. Não, não é segue anexos. Seguem anexos. Ou segue anexo. Tomar cuidado com a concordância verbal aí no caso. Excelente pergunta. O anexo geralmente traz muitas dúvidas. Como nós comentamos do anexo ao participio, vamos aproveitar e comentar o gerúndio. Gerúndio é advérbio. Gerúndio, que aqui no Brasil nós costumamos usar bastante gerúndio, não é verdade? Então, vamos tomar todo cuidado. Eu falei para vocês que gerúndio é uma forma nominal que exerce a função de advérbio. Então, o gerúndio só está correto no papel de advérbio. Quando ele está errado. Errado. Por exemplo, vou falar assim. Vou estar transferindo. Aquela falha do telemarketing. Vou estar transferindo. Está errado. Transferirei. Vou estar fazendo. Ninguém vai estar fazendo. Farei. Houve uma falha no gerúndio. O gerúndio não tem essa função aqui no caso. Quer ver outra falha do gerúndio? Muito comum em texto jurídico. Ideia de adição. Quem faz a ideia aditiva na língua portuguesa? Oração, coordenada, sintética, aditiva. Paula chegou e Lucas fez tal coisa. Uma oração aditiva, coordenada. Jamais o gerúndio pode indicar adição. Porque gerúndio tem que ser oração subordinada adverbial. Ou um advérbio. Então, se eu construo assim, por exemplo. O juiz analisou o caso decidindo. O juiz analisou o caso decidindo. Esse decidindo está errado. É o costume de tentar colocar uma vírgula antes de gerúndio. A pessoa vai escrever, dá uma vontade de colocar uma vírgula. Ou teve vontade de colocar vírgula, você já pensou, acho que está errado. Melhor ainda, evite o gerúndio. Então, na verdade, o juiz analisou o caso e decidiu. E decidiu, o decidindo está inadequado. Então, ideia pontual está errada. Vou estar fazendo, vou estar transferindo. Errado. Ideia aditiva, também está errado. Outra ideia equivocada. O gerúndio com papel de adjetivo. Quando eu coloco assim, o parecer contendo o assunto. Não é o parecer contendo o assunto. É o parecer com o assunto. É o parecer que trata do assunto. Então, esse gerúndio, carteira contendo dinheiro. Não. Decisão abordando o tópico. Está errado. Toda vez que o gerúndio estiver ligado a um substantivo e eu conseguir trocar por um que e uma oração, ele está equivocado. Então, equivocado com ideia pontual, com ideia aditiva, com ideia adjetiva. Vamos falar um pouquinho do uso correto do gerúndio? O gerúndio está correto para indicar tempo. Anoitecendo, vejo você. Perfeito. Eu vejo você quando? Quando anoitecer. Uso perfeito. Outro uso correto, para indicar modo. Ela se defendeu argumentando. Ela se defendeu como? Argumentando. Então, nós já temos o gerúndio correto. Como tempo, como modo, como causa. Também está correto. Quem se lembra de portaria? Parece muito em portaria, sim. Considerando. Considerando. Perfeito. Outro gerúndio, corretíssimo. Esse considerando é por considerar. Esse caso do gerúndio como causa, merece até um destaque. Há uma expressão, que é aquela expressão, sendo assim. Sendo assim, assim sendo. Nós tivemos um concurso público há pouco tempo, que apareceu com essa expressão e deu errado. Considerou errado. E está errado porque nós usamos na língua portuguesa, e quase todo mundo usa, e diversos gramáticos até relacionam o sendo assim como ideia conclusiva. Nós, normalmente, apresentamos os fatos, argumentamos, sendo assim, não tem aquela ideia do portanto, do logo, só que o sendo assim, na língua portuguesa, na linguagem formal, a orientação é usar como ideia de causa, não como ideia de conclusão. Então, se você for usar como conclusão, use apenas assim. Assim. Outro destaque é o sendo que. Sendo é um gerúndio. Também ideia de causa. Sendo que choveu, ela não veio. Sendo que choveu, ela não veio. Ela não veio por quê? Porque choveu. É uma ideia de causa. Então, tomar cuidado com isso. Nós usamos de uma forma equivocada. A gente encontra muito. Sendo que? Para dividir ideias. Observe como aparece. Aparece assim, ó. O governo destinou dois milhões de reais. Sendo que metade, mas sendo que metade, ou sendo que, aí está dividindo uma ideia. Então, nós devemos tomar todo o cuidado com a expressão sendo que. Eu só posso usar o sendo que para indicar causa. Sendo que estudou muito, passou em primeiro lugar. Passou em primeiro lugar, porque estudou muito. E nunca para dividir ideias. Três são as recomendações. Sendo que a mais importante, equivocado. Eu sei que é comum, mas está equivocado. Gerúndio. Ideia adverbial. Ideia de tempo. Ideia de modo. Ideia de causa. Ideia de condição. A gente encontra lá na petição, no final. Querendo. Não está no papel de se quiser. Querendo. Querendo. Se quiser. Triunfarás. Querendo. Triunfarás. Se quiser. Condição. Está perfeito. Então, toda vez que você usar ou encontrar o gerúndio, procure observar se ele apresenta uma ideia adverbial. Ele não pode ter ideia aditiva, não deve ter ideia adjetiva, não deve ter ideia pontual. Eu vou aproveitar para comentar um caso que dá muita dúvida, do gerúndio. O gerúndio também não pode apresentar a ideia de finalidade, embora seja muito comum que seja uma ideia adverbial, mas a linguagem formal não aceita. Então, é muito comum no relatório aparecer assim. Trata-se de visando, objetivando, esse visando, objetivando, quase sempre quando é empregado, ele é empregado de uma forma equivocada. Prefira, trata-se de com objetivo, com vistas. Você não errará jamais. O gerúndio merece muito cuidado, porque a gente acaba usando muito na linguagem jurídica. Então, para não errar, procure estudar com calma. De preferência, evite. Evite onde, evite através, evite gerúndio. Você vai perceber que o seu texto vai melhorar muito. O gerúndio tem outro problema também que nós temos na língua portuguesa. Ele é a longo período. Geralmente, quando você vai escrever, quando você usa gerúndio, o texto tende a ser grande. Então, procure evitar. Por exemplo, três são as recomendações. Está sendo inadequado. Três são as recomendações. Ponto. A mais importante, essa divisão em pontos, ela é muito importante. Cuidado com o gerúndio. Vamos abordar agora uma outra expressão, que eu também recebo várias vezes dúvida. É a expressão em que pese. A dúvida é em que pese, em que pese há, em que pese. Em que pese traz a ideia da concessão. Ainda que, apesar de, embora. Então, em que pese é uma expressão muito empregada na linguagem jurídica, que nós devemos tomar cuidado. Eu posso colocar preposição ou não. Então, eu posso escrever assim. Em que pese há os argumentos. Em que pese há os argumentos. Coloquei a preposição. Em que pese há os argumentos. Se eu coloco a preposição, o verbo fica no singular sempre. Em que pese há. Mas, se eu não coloco a preposição, eu faço a concordância direta. Em que pese os argumentos. Em que pese os argumentos. As duas formas são corretas. O sentido é o mesmo. Então, nós podemos colocar em que pese há os argumentos. Verbo no singular. Ou em que pesem os argumentos. Normalmente, os manuais têm indicado a forma da concordância sem a preposição. Mas as duas são corretas. Vamos aproveitar agora e vamos para a nossa próxima questão. Vamos observar qual o questionamento. Qual a forma correta no texto jurídico? Intime-se ou intimem-se? Dúvida comum, muito comum mesmo, envolve o uso do C. Que é um problema para muita gente na língua portuguesa. Intime-se, intimem-se. Vamos observar como funciona aqui. O C tem diversas funções na língua portuguesa. Então, vamos observar algumas até entrar exatamente para responder aqui. O C pode ser pronome reflexivo. E você se lembra bem dessa parte. O uso do C. Então, nós temos pronome reflexivo. Lucas cortou o C. Lucas cortou o C. Pronome reflexivo. O sujeito faz e recebe a ação. O C pode ser também pronome recíproco. Os namorados beijaram-se. Um beijou o outro. Pronome recíproco. O C pode ser expletivo. Então, eles foram-se embora. Esse C não precisa. A gente usa só para enfatizar. São várias as funções. Várias. A que interessa para a gente, para responder, é a diferença do C pronome apassivador e do C índice de indeterminação do sujeito. Pronome apassivador, índice de indeterminação do sujeito. Então, vamos ver se a gente aprende bem essa parte. Interessa para a linguagem jurídica. Interessa para quem vai fazer concurso público. Interessa para quem quer dominar português. Você se lembra de voz ativa e voz passiva. Com certeza você se lembra. Então, vamos pegar um exemplo. Isabela leu o livro. Isabela leu o livro. Voz ativa. A Isabela faz ação. Paula comprou um carro. Voz ativa. A Paula faz ação. Qual a característica da voz ativa? Eu tenho um sujeito que faz ação. Vamos passar para a voz passiva. Voz ativa. Isabela leu o livro. Como é que fica na voz passiva? O livro foi lido por Isabela. Paula comprou o carro. Vamos passar para a voz passiva? O carro foi comprado por Paula. A voz passiva tem a característica de ter um sujeito que recebe ação. O livro foi lido, ele recebe ação. O carro foi comprado, recebe ação. A língua portuguesa permite dois tipos de vozes verbais passivas. A voz passiva analítica. O livro foi lido, tem a locução verbal. O carro foi comprado, tem a locução verbal. Ou a voz passiva sintética, que tem o C. Leu-se o livro, comprou-se o carro. Entrou no assunto que nos interessa. O C é pronome apassivador. Alguns gramáticos dão o nome de partícula apassivador. Ou pronome apassivador. Quando é justamente a voz passiva sintética. Comprou-se o livro. Como é que eu sei que é a voz passiva sintética? Eu consigo passar da voz passiva sintética para a analítica. Sem mudar o sentido. Observe. Comprou-se o livro. O livro foi comprado. Leu-se o livro. O livro foi lido. Se eu consigo fazer esta passagem sem alterar o sentido, eu tenho um C. Pronome apassivador. Ele só ocorre com o verbo transitivo direto. E o que aparece na frente é sujeito, não é objeto. Porque a voz passiva não aceita objeto. Leu-se o livro. O livro foi lido. O livro é sujeito. Então, se eu colocar o livro no plural, nós vamos ter leram-se os livros, compraram-se os carros, pintaram-se as paredes, quebraram-se as portas. A concordância é obrigatória. Na voz passiva sintética não existe objeto direto. O termo que aparece a seguir é um sujeito. A voz passiva sintética, que tem o C, só ocorre com o verbo transitivo direto. Mas não tem objeto direto. Então, intimer-se a parte, eu posso mudar, não posso? A parte seja intimada? Consigo. Então, esse C é pronome apassivador. Se é pronome apassivador, o verbo tem que concordar com o termo seguinte. Intime-se a parte, intimem-se as partes, as partes sejam intimadas. Falamos do pronome apassivador. Vamos agora ver um pouquinho do índice de indeterminação do sujeito. O índice, ele não ocorre com o verbo transitivo direto. Ele ocorre com o verbo intransitivo, transitivo indireto, ou verbo de ligação. Exemplo. Caiu-se na rua. Olha o C aí. Eu não consigo fazer aquela passagem que eu fiz há pouco. Caiu-se na rua, eu não posso falar na rua é caído. Fica sem sentido. Precisa-se do livro. Eu não posso falar do livro é preciso. Então, eu já sei que eu não tenho pronome apassivador. Eu tenho aí um índice. Significa que alguém caiu na rua, mas eu não sei quem é. Alguém precisa do livro, mas eu não sei quem é. Característica do índice. O verbo sempre fica no singular. Precisa-se do livro. Precisa-se dos livros. Verbo sempre no singular. Então, não é para confundir mais, pronome apassivador e índice de determinação do sujeito. Pronome apassivador, o C faz o verbo concordar com o termo seguinte. O índice, o verbo fica sempre no singular. Faz sentido aí para todo mundo? Espero que você tenha entendido. O assunto realmente é um assunto muito, mas muito importante que a gente não pode errar. Uma dúvida que eu tive há pouco é se o C pode ser usado como expletivo. Isso normalmente, quando eu dou curso, perguntam. E na linguagem jurídica surge se o C pode ser usado como expletivo sem erro gramatical. Pode. Mas a linguagem formal pede para evitar tal uso. Então, como nós comentamos no começo dessa aula mesmo, há que se falar. Está errado gramaticalmente? Não. Mas o melhor é, há que falar. Há que falar é a forma recomendada e que a gente deve usar mesmo. Tudo bem? Faz sentido? Perfeito. É um assunto importante que merece toda a atenção. Vamos aproveitar agora e vamos para a nossa próxima pergunta. Antes do final do texto jurídico, deve-se usar posto isso ou posto isto? Pergunta excelente. Porque realmente é uma dúvida. E é uma dúvida que interessa muito. Porque o pronome demonstrativo é essencial. Então, vamos tomar cuidado com esse pronome demonstrativo. Não só no posto isso ou posto isto. Que é uma dúvida comum. Está com toda razão. Como também nesses termos, nesses termos, que nós devemos tomar cuidado. Então, vamos observar como funciona o pronome demonstrativo. São quatro usos. Nós temos este, esse, aquele. E os três pronomes, este, esse, aquele e variações, podem assumir quatro casos específicos. Primeiro caso. Pessoa do discurso. Primeiro caso. Pessoa do discurso. Pessoa do discurso. Este indica aqui. Este, aqui. Esse indica aí. Aquele indica lá. Então, vamos imaginar. Você está assistindo a aula. Eu estou de camisa. Você também deve estar de camisa. Ao conversar com você. Eu vou falar da minha camisa. Eu devo falar esta camisa ou essa camisa. Ao se referir a minha. Eu estou me referindo a minha. Esta camisa. Esta é a minha. Quando eu faço referência à sua camisa, eu devo usar essa camisa. Esta camisa, a minha. Esta camisa, a sua. Quando eu vou falar de uma camisa distante, aquela camisa. Então, eu estou usando o relógio. Este relógio é o meu. Este relógio é o seu. Aquele relógio, longe de nós dois. Primeiro uso bem simples. Eu não vejo muita gente errar. Mas tem que tomar um cuidado na linguagem jurídica. Eu só posso usar este, este, aquele, para a pessoa do discurso. A primeira regra. Quando eu tenho mais de um. Então, eu só posso falar esta camisa. Porque tem outra. Eu posso falar este relógio. Porque tem outro. Não existe este, este, aquele, para apenas um. Eu não apresento esta minha esposa. Porque eu só tenho uma. Se eu tiver um filho. Este meu filho. Está errado. É meu filho. Então, o este, este, aquele, só pode ser empregado quando eu tenho mais de um. E na linguagem jurídica, nós não podemos colocar, por exemplo, É o entendimento deste Supremo. Ou desse TCU. Porque só existe um Supremo. Só existe um TCU. Então, é o entendimento do Supremo. É o entendimento do TCU. Eu posso falar desta corte, deste tribunal. Porque aí eu tenho vários tribunais. Mas, TCU, TST, TJDFT. Aí eu não posso. Isso acontece muito em departamento. Vamos imaginar que você trabalha numa instituição que só tem uma presidência. Você vai fazer um documento, memorando, por exemplo. Vai escrever, dirige-me a essa presidência. A essa presidência, não. O memorando já vai voltar sem resposta. Porque você já escreveu de uma forma equivocada. Dirige-me à presidência. Primeiro uso, então, do pronome demonstrativo. Pessoa do discurso. Segundo uso. Tempo. Este. Presente. Este curso. Presente. Este ano. Presente. Esta semana. Presente. Este. Presente. Ou futuro próximo. Neste sábado. Próximo sábado. Nesta reunião. Ou a reunião está acontecendo agora. Ou é a próxima reunião. Nesta reunião. Então, este para tempo. É tempo que está acontecendo agora. Presente. Ou futuro próximo. E. C. Tempo passado recente. Neste sábado. Neste sábado. Passou há pouco tempo. Neste sábado. É o próximo. Vamos imaginar que houve uma reunião ontem. Nesta reunião. Passado recente. Nesta reunião. Nesta reunião. Presente. Ou nesta reunião. Futuro próximo. E aquele distante. E aquele distante. Naquela reunião. Naquela época. Naquele dia. Distante. Também não vejo muito erro. Tá? Não vejo. Então, dois usos já. Agora, o terceiro e o quarto uso. Esse é um importantíssimo. Terceiro uso. Posição da ideia. Posição da ideia. Isto. Ideia já apresentada. Isto. Ideia já apresentada. Isto. Ideia a ser apresentada. Isto. Eu já apresentei a ideia no texto. Isto. Eu vou apresentar a ideia no texto. Então, vamos tomar alguns cuidados. Se de repente eu coloco assim. Ela tropeçou e caiu. Isto ocorreu. Isto. Retoma a ideia. Isto. É o termo anafórico. Quem faz concurso público deve conhecer muito. O termo anafórico. Aquele termo que recupera uma ideia. Isto. O isto antecipa uma ideia. Eu quero contar isto a você. Aí eu conto. É o termo catafórico. Para quem faz concurso público. Aparece com uma certa frequência. Anafórico. Retoma. Catafórico. Antecipa. O meu irmão. O nome dele é este. Alexandre. Este. Porque eu não citei a ideia. Eu vou citar. Então, isto. Recupera uma ideia. Isto. Antecipa uma ideia. Terceiro caso. Muito importante. Quarto caso. Muito importante também na linguagem jurídica. O terceiro e o quarto são os fundamentais. Eu vou mostrar a diferença depois. Agora é o referente. Este. É o mais próximo. Aquele. É o mais distante. Este. É o mais próximo. Aquele. É o mais distante. Então, imagina que eu construa no texto. O Supremo e o STJ. Este. É o Supremo ou o STJ? O que você acha? O Supremo e o STJ são tribunais superiores. Este. É o mais próximo. Então, é o STJ. Aquele. É o mais distante. É o Supremo. Paula e Isabela chegaram. Esta. É a mais próxima. Isabela. Aquela. É a mais distante. Paula. Tem uma importância fundamental na linguagem jurídica. Por quê? Você. Prepara o texto. Petição. Decisão judicial. Seja o que for. Você apresenta os fatos. Você argumenta. Então, de repente, você lançou três argumentos. Está lá. Antes de concluir, fazer o pedido, é muito comum a expressão. Posto isso ou posto isto. Uma pergunta. Está perfeita. É uma dúvida comum. Se eu usar posto isso, eu estou usando a regra três. É um termo anafórico. Eu recupero todas as ideias. Posto isso, tudo o que eu comentei. Agora, se eu usar posto isto, eu estou usando a regra quatro. Que é o mais próximo ou o mais distante. Então, posto isto, eu recupero a última ideia. Então, para não ter dúvida e você não errar, passe a usar posto isso. Posto isso, você não vai errar de forma alguma. Pode ocorrer de você usar argumentações e, antes de entrar na conclusão, antes de entrar no pedido, você fazer uma síntese. Isso é muito comum no texto jurídico. A pessoa lança argumentos e, antes de concluir o texto, ela faz uma síntese de todos os argumentos. Aí, tanto faz. Usar posto isso ou posto isto. As duas formas são corretas. Porque se eu usar posto isso, eu recupero tudo. Se eu usar posto isto, eu recupero a última ideia. Se você faz a síntese, você não vai errar. Se você não faz a síntese e as duas formas são corretas, você deve usar posto isso. Se ficar em dúvida, use só posto isso. É a forma recomendada. Espero que você tenha entendido bem e todo mundo que está assistindo a aula tenha entendido bem essa explicação, porque ela é importante mesmo. Vamos agora falar da expressão o mesmo. O mesmo é um vício que nós temos. O mesmo só pode ser empregado quando eu tenho a ideia de a mesma coisa. Então, o mesmo, a mesma coisa. Exemplo. Patrícia entregou todo o trabalho ontem. A irmã fez o mesmo. A irmã fez a mesma coisa. Então, se eu uso no papel de a mesma coisa, está perfeito. Está perfeito mesmo. Eu estudo bastante para passar no concurso. O meu irmão faz o mesmo. Faz a mesma coisa. Perfeito. O problema é que nós encontramos a expressão o mesmo com o papel de ele. Está de isso. Aí fica equivocado. Então, o juiz recebeu o relatório e o mesmo. Esse o mesmo pode retomar juiz ou relatório, mas está errado. O juiz recebeu o relatório e decidirá e entenderá, apresentará. Você pode tirar o mesmo. Quase sempre você pode retirar o mesmo. Se você consegue trocar por ele, ele está errado. Era comum nas companhias aéreas, quando você ia pousar, aparecia a seguinte mensagem. Antes de retirar a bagagem, verifique se as mesmas, totalmente equivocado. Mudou. Hoje a gente encontra, verifique se elas, que é a forma adequada. Uma falha comum também, que nós temos, está quando você tem a lei, que está escrita lá no elevador, que aparece como no elevador. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo, totalmente equivocado, mas totalmente equivocado. É uma pena, tem uma lei com uma falha grotesca, que é uma falha absurda da língua portuguesa. Infelizmente, nós encontramos isso em outros casos também. Tudo bem? Abordaremos agora o verbo declarativo, que é muito importante e nós usamos muito. Usamos muito nos fatos, na hora que a gente vai comentar dos fatos, e usamos muito durante o texto. O que é o verbo declarativo? É aquele verbo que introduz uma ideia. E nós temos algumas diferenças, tá? Por exemplo, dizer e falar. Falar é apenas uma expressão. Ele fala inglês, ele fala japonês. Falar é um verbo que nós não empregamos em texto jurídico. É dizer. Ele disse que. Ele disse que. Disse tem conteúdo. Outro verbo que nós devemos tomar cuidado é o verbo alegar. Alegar é alguém que apresenta uma defesa, foi acusado de algo, e apresenta uma defesa, apresenta o seu posicionamento. Mas eu só posso alegar se houve alguma acusação. Então, alega. Quer dizer, ele foi acusado de algo, ele alega que não. Tomar cuidado com isso. Alegar não tem o mesmo sentido de dizer. Dizer é apenas um conteúdo. Alegar, não. Houve uma acusação e ele se defende. E o principal cuidado é o verbo aduzir, que é muito empregado. Aduzir indica que eu vou acrescentar uma ideia. Então, ao escrever aduz também, é um pleonasmo. Aduz, já tem a ideia do também. E aduz nunca deve ser o primeiro verbo declarativo. Ele disse tal coisa. Aduz. Quer dizer, ele acrescenta. Então, muita atenção aos verbos declarativos. Na aula de hoje, eu procurei abordar alguns casos de vocabulário. Alguns casos característicos. Normalmente, trazem muitas dúvidas. Eu espero que a aula tenha sido muito útil a você. Na verdade, eu tenho certeza que a aula foi muito útil. E motivou. Motivou que você pesquise mais. Tome mais cuidado com o significado das palavras. Eu espero que o seu texto seja cada vez melhor. Na próxima aula, nós vamos abordar o texto jurídico. Nós vamos voltar àquela ideia da estrutura. Do pensamento dedutivo. Do pensamento indutivo. Eu espero você na próxima aula. Se você tem dúvidas, mande um e-mail para a gente, saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br